Quando o grave faz, bum, bum dela desce, bum, bum dela desce, quando o grave faz, bum, bum dela... Galera, estamos aqui no GTA San Andreas para a primeira gameplay aqui do canal de GTA San Andreas. E eu tô me divertindo muito desse jogo. Tipo, eu vou deixar esse jogo aqui no meu PC porque o meu PC tinha bugado. Aí na hora que eu fui desbugar ele, né, que ele tava como se fosse travando toda hora, eu tive que desbugar ele. Aí ele escolheu quase todos os meus joguinhos, então eu resolvi instalar de novo o GTA San Andreas. Bom, eu tô me divertindo bastante nesse jogo, talvez eu traga umas gameplays muito top, muito da hora que vocês me entendem. E bom, aqui ó... Epa! Olha aqui, ó. Tá vindo daqui, ó. Nossa, mano. Aqui, véi. Aqui tem tira, tem roupa, uma arma. Só que pena que eu já tenho arma. Que tá... Sei lá. Vamos economizar a minha aqui, né. Economizar a arma, economizar munição, galera. Ó esses barulhos, mano, peraí. Deixa eu dar umas configurações aqui. O áudio, mano, o áudio tá muito alto. Deixar no meio. Isso mesmo. Áudio, é, beleza. Tá mais muito alto, não. Ah, peraí. Opa, bugou. Aí, aí, desbugou. É porque às vezes desbugar a câmera aí eu não consigo movimentar. Isso é do jogo mesmo. Bom, vamos lá. Ele não consegue. Agora vamos fazer o... Ó, 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 ó. Fazer o parkour. Parkour, ó, o parkour. Ó, fica assim. Agora é parkour. Ó, o parkour. Porra, parkour de colho. Essa é a caminhonete mesmo que eu queria. Valeu. É nóis. Que a zoeira comece. E galera, eu tô aqui no GTA 5... É... No GTA 5 não. Eu tô no GTA San Andreas do PC, pra quem não sabe. Pronto, já começou a polícia vindo atrás de mim. Deu ruim. Se eu fizerem mais gameplays do GTA San Andreas, sei que ele não é aquele jogo novo, mas é um jogo muito top aí. Melhor do que nada, né, galera? Eu tô curtindo bastante com esse jogo. Nem... Eu achava que eu não... Eita, poxa, a polícia aqui. Eu achava que eu não ia poder instalar ele, porque ultimamente eu não consegui instalar nem o GTA 4, nem o GTA 5. Porque o GTA 5 é outro problema. Eu tenho que executar ele com o GTA V. Eu já tentei ver os vídeos dos outros, só que não roou. Bom, vamos lá, galera. Eu não sei por que eu tô voltando pra cá. Eu acho que eu vou pegar uma moto. O moto tem aqui, não tem? Tem um caminhonete. Tem um carro do Big Smoke. Acho que é do Big Smoke. Vai dar aquele gordinho ali. Bom, vamos... Vou dar uma passada aqui pela cidade de San Andres. Opa, uma... Ah, não. Aquele da polícia. Vou dar um fora. Galera, e você me pergunta, ah, por que o nome do jogo é GTA San Andres? Galera, porque a cidade... O nome da cidade de jogo é San Andres, sabe? E, tipo, isso foi uma grande coincidência pros outros, sabe? Pra os caras que não sabem... Que, tipo, começaram a jogar o GTA San Andres. Tem pessoa que, tipo, não sabe nem o que é GTA. E, tipo, cara... É isso mesmo. Ninguém sabe o que é GTA. Algumas pessoas não sabem nem o que é GTA, galera. Nunca jogou algumas pessoas. Bom, vamos vir pra cá. Tô quase precisando da polícia. Ah, não tô não. Ó aqui, ó. Ó a outra aqui. Mano, eu não vou ir pra trás, não. Porque senão isso vai dar muita merda. Sai daqui, polícia. A polícia veio atrás de mim. Ela veio pra frente e deu merda. Opa, beleza. A polícia já saiu aqui, porque eu acho que eu matei ela, pelo jeito, né? Mano, galera. Pra vocês que são novos GTA e falam assim... Ah, mano. Essas mulheres aí, tipo... Elas não fazem nada se se dá um suco nela. Olha só. Calma aí. Vem aqui. Ó só, mano. Ela parte pra briga. Tem umas que tem pistola. Tem outras que tem faca. Elas são loucas. E tipo... Ó, acho que se eu botar uma pra ela, ela vai ficar caladinha. Ó, sai do meu pé. Você sai do meu pé. Bora, sai do meu pé. Eita, poxa. Não tem medo, não. Mas eu também não quero dispersar minhas balas nela. Também não vou bater nela. Peraí. Só um soquinho. Pronto. Agora dá um... Agora tchau. Se eu não sentar essa grana, minha filha. Não, mano. Não tem jeito. Vou ter que matar ela. Aliás, ele não mata ela, né, mano? Ele só não cauteia ela. Beleza. Tá. Pronto. Foi mal aí, galera. Mas foi só um testezinho. Vamos lá. Aqui, como vocês podem ver, é a minha garagem, ó. Oxe, mano. Essa mulher é imortal. Peraí. Peraí. Eu não consigo bater nela aqui na garagem. Vai de perto de mim, ó. Fica presa. Fica presa. Ficou presa. Seja aí a baladrão. Galera, se vocês querem que eu traga mods aqui no GTA San Andreas, eu talvez traga. Porque eu ainda não sei mexer nos mods. Eu tenho que colocar. Bom, vamos lá pra cima. Se vocês quiserem que eu faça alguns outros vídeos de GTA San Andreas, eu faço... Calma aí. Ah, não. Eu achava que era do GTA. Deixa eu ver aqui. Olha, tem até um... O que é isso aqui? Ah, tá. Ele tem até uma foto de um gatinho, ó. Uh! Foto tirada. É! Vamos lá, galera. Se vocês quiserem que eu gravei alguns outros vídeos de GTA San Andreas, é só você chamar aí. Mas, enfim, galera. Essa foi só uma... Não foi uma zoeira, tá? Foi só eu demonstrar o jogo pra vocês. Caso vocês queiram que eu grave mais vídeos dele. Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Favorito no vídeo. Valeu. Falou. Fui. Tchau.